Caio Guedes, pra mais uma bateria, corrida de número 34, o Vitor Sega, Teu Delgado, Caio Oliveira, Matheus Moura, Igor Longini, Valdo Júnior, 27 ali pela primeira colocação desse grupo, nós temos Americana com o Vitor Sega, o Teu Delgado, lindaia turba, Caio Oliveira de Votorantim, é, novato 7, 8 anos na primeira colocação, trazendo a placa de número 21, Vitor Sega, lá de Americana, é o primeiro colocado, vem Paulinha ali pela segunda, vem Matheus Moura, com a 15, o Igor Longini de Paulinha, com a 25, o Nivaldo Júnior de Votorantim, em primeiro com a 21, Vitor Sega levando a melhor, seguindo pela 12, o Matheus Moura de Paulinha, vem ali a terceira posição também, pra Paulinha, o Igor Longini, na terceira, com a 25, vai passar o Nivaldo Júnior, com a 34, o Teu Delgado, lindaia turba, com a 25, o Loro Caio Oliveira 7, 8 anos, corrida de número 35, o Igor e o Lucas, vão ver quem já será, 31, 20 e 30, 31 é o Lucas Leite, pela segunda colocação, Gabriel Garcia, com a 30, o Pedro Oliveira, de lindaia turba Temos Paulinha aí, com o Igor Gabriel, essa bateria de número 35, o Lovato, 7, 8 anos, vem ali a placa 31, Lucas Leite, vinda, todo é o primeiro colocado, vem seguindo pela placa de número 20, Gabriel Garcia, 30 pela terceira, o Pedro Oliveira, 11 com o Igor Gabriel, e com a 14, fechou no André Carvalho, Bateria de número 35, já largou a corrida, 36, na pista, 5 e 6 aninhos, fecha em primeiro com a 31, o piloto Lucas, Rafael Leite, de lindaia turba Bateria de número 36, 5 e 6 aninhos apenas, vem ali o piloto Eduardo Oliveira, de Americana, Matheus Monteiro, de lindaia turba Iago Berso, de Paulinha, Pedro Henrique Cassiano, Cauã, Kaliski, de Votorantim, Cauê, Araújo, Vitro Moreno e Mique, é o Carvalho A primeira colocação com a placa 16, o piloto é Pedro Cassiano, de Poços de Caldas, vem seguindo pela 18, o Matheus Monteiro, na terceira com a 13, na quarta 11 13 ali pela terceira, nós temos o Eduardo Oliveira, filho de Americana, em primeiro traz a bike ali o piloto De Poços de Caldas, Pedro Cassiano, também vai fechar o Matheus Monteiro, ali passando com a 13, o Eduardo Oliveira, ali Americana Com a 11, o Iago Décio, de Paulinha, com a 14, vai fechar o grupo, o Miguel Carvalho, de Paulinha, nessa primeira classe Daí vem o pequeno, o grande homem, lá de Poços de Caldas, o Vitório Moreno Para a Quara, e a Simone Lino, lá de Traiatuba Cruiser, 15, 16 anos, carreira de número 43, já está na pista E aí finalizando ali, o seu Ademir, o Olimpio e a Simone, passa para finalizar, corrida 42 Ademir, o seu Olimpio Bernardes e Simone Lino Cruiser, 15, 16 anos, o Lucas Pereira O Robinson Cleitão, plano Campos, Luiz Favre, Rodrigo Derice, Vinícius Faria e Gabriel Antônio, primeira colocação aí para 23 O Vinícius Faria, lá de Votorantim Vem ali com a 36 pela segunda, o piloto Lucas Pereira, na terceira, a Americana Luiz Favre do Bruno, de Campos 1, Rodrigo Derice e o Robinson Cleiton Bateria de número 44 Corrida 44, Cruiser É o Gasparzinho, Gasparzinho, Gasparzinho É Itur que vem ali na primeira colocação Tiago Trabalho Na periode Cruiser Ó Tiago Agapito lá de Itur, vem na primeira colocação Olha a briga pela segunda Tem o Gabriel Perichelli, lá de Indaiatuba Nesse grupo Cruiser Corrida de número 44, providenciar A súmula da Corrida 44 para nós aí Corrida de número 45, Cruiser 17 a 29 anos Tem uma atração para o Daniel Caliço Tiago Da Silva Miguel Aleixo 27 pela primeira, o Daniel Tardelli É amor de verdade A valor, a valor, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade A valor, a valor, a sencinha É amor de verdade Corrida 47, 30, 39 anos Daniel Damaso, Marcelo, José Alberto Aí vem a primeira colocação para o piloto José Alberto Feijão Lá de Campos, o Jordão Roberto Betão Nogueira Caça, pava, Daniel Damaso Roberto Nogueira, o Rui Marcondes Ali a briga pela primeira O Feijão e o Betão Vamos ver Trapar sem primeiro O José Alberto Feijão Lá de Campos, o Jordão O Betão Nogueira de Voterã Aqui passando o Daniel Damaso O Marco Silva e o Rui Marcondes Bateria de número 48, 40, 49 anos Cruze Adilson Silva É o primeiro colocado desse grupo Vem seguido pela 14 O Alexandre David Lades O Alexandre David aqui de Sulocaba O Edmilson, Pávio Com a 11 O Wagner Alves O Guadilene Categoria Mountain Bike Corrida 49, 40 Adilson Silva O Cartola Seguido pelo Alexandre David De Sulocaba O Edmilson Pávio O Wagner Alves MTB Corrida de número 49 Mountain Bike Aí na primeira colocação O Tony Pereira Seguido pela 32 O Eduardo Arruda Filho de Itú Gabriel Giovannini O Lucas Giovannini Os irmãos Giovannini Nesse grupo Vintaiacuba Vamos para mais uma bateria De Mountain Bike Ezequiel Marreira João Megueto Roberto Ramão Luiz Fúlio De Sulocaba E André Mereguini Primeira colocação desse grupo Doze E André Mereguini Ele é o primeiro colocado Vem seguido pela 19 O piloto Ezequiel Marreira Na terceira Sorocaba Tem Luiz Fúlio E o João Megueto